Olha só, Rigby, fala quem chegou A dupla mais foda, arrebentar no flow Querem nos enfrentar, seu maior erro Esses bós te humilhar, hein? Apenas um show Então vem, diz pra mim, qual o problema, meu chegado? Critica meu emprego e segue desempregado Ele quer ser revoltado, é um menino assustado Nem seu próprio pai te quis, por isso foi abandonado e adotado Jake Ford, lá igual crime, diz pra mim Você é um bosta, só presta pra ser bom e ser ruim É o cachorro que se estica, de um humano que curte espada Eu nem quero imaginar o que cês fazem naquela casa É muito fácil cês querer falar de nós Quando cês não são heróis E não tem a minha voz